Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, a Ju, a pessoa por trás da voz e das mãos que aparecem em todos os vídeos. Hoje eu venho com um vídeo um pouco diferente de todos aqui do canal. Vou contar um pouco da minha história, como eu iniciei nesse mundo maravilhoso do artesanato e também com uma super novidade. Vamos lá? Então, em 2016 eu me mudei aqui para Campo Grande e consequentemente tive que deixar meu trabalho lá no sul, onde eu gostava muito, mas ele era bem estressante. Quando eu cheguei aqui eu tinha uma expectativa de que eu conseguiria um trabalho, pois eu tinha uma formação técnica e também tinha experiência na área, mas não foi bem assim. Enquanto eu procurava um emprego na área, fazia o meu crochêzinho em casa. Consegui até vender algumas coisas. Aí até que um dia eu achei um kit onde ele vendia tintas, né, tintas para tecido e uns panos de prato já para pintar. Aí eu tinha uma brilhante ideia de comprar e tentar, né? Vamos ver, nunca tinha pintado tecido. Aí comprei até conseguir vender os panos que vinham junto no kit. Eu tenho apenas um pano de prato que eu guardei mais de recordação mesmo do primeiro que eu pintei. Depois disso veio a ideia com os panos, né? De que eu poderia comprar uma máquina de costura e eu mesmo fazer a bainha dos panos, colocar as aplicações e tudo mais e continuar nessa área. Aí ganhei minha máquina de costura, né, de aniversário final de 2016 e aí se abriu um novo mundo de possibilidades que foi a costura criativa. E nessa mesma época, o feltro também entrou na minha vida. Ia para o lado de Natal e muito artesanato que a gente vê de Natal é em feltro e os mais bonitos também. Mais uma possibilidade aí. Se eu achar algumas fotos aqui do ateliê, eu vou deixando aqui, rodando aqui, para você ver que eu comecei bem pequenininho, começou com uma mesinha e assim foi crescendo, veio a máquina, veio os outros materiais, tudo para inspirar você. Em 2017, estou continuando me aperfeiçoando nessas técnicas. Feltro, costura criativa, me arrisquei um pouco no MDF também, tudo que eu via de legal eu ia fazendo. Com o auxílio do YouTube, uma plataforma com muito conteúdo de qualidade e a melhor parte, né, tudo gratuito para nós. Aí veio 2018, com uma grande ideia, fazer um canal de artesanato que reúne todas as técnicas que eu mais gosto e assim poder ajudar quem está iniciando. Pessoas que tiveram que largar o emprego por algum motivo, pessoas que perderam o emprego, né, pessoas que se aposentaram mas não podem parar. Aquela pessoa que tem aquela ideia engavetada lá do seu negócio criativo, que tem vontade de trabalhar em casa, de ficar mais perto dos filhos. Então, criei o meu canal para ajudar, como eu fui ajudada no início, a inspirar as pessoas. E no dia 1º de março de 2018, foi ao ar nosso primeiro vídeo. Um vídeo que contava um pouco do que você veria aqui no canal, de quais as técnicas e tudo mais. De lá para cá, foram mais de 300 vídeos com técnicas de crochê, costura criativa, feltro, faça você mesmo e muito mais. Temos mais de 400 mil views, mais de 10 mil inscritos, que sou extremamente grata a vocês pelo carinho, porque nada disso seria possível sem a sua visualização daí, sem o seu carinho, sem os seus likes, sem os seus comentários, para continuar me motivando aqui a produzir mais conteúdo. Então, para comemorar todas essas marcas, 2 anos de canal, 10 mil inscritos, o dia do artesão, dia 19 de março, vamos ter Jus Artes todos os dias em março. Com vídeos de empreendedorismo, dicas para facilitar seu dia a dia aí no ateliê, também alguns passo a passo para decorar nosso ateliê, e os nossos passo a passo de sempre, com crochê, feltro, costura criativa e muito mais. Então, para não perder nenhuma novidade, já se inscreve no canal, já toca o sininho, e todo dia, às 18 horas, horário de Brasília, você terá um vídeo novo. Se você gostou dessa ideia, já deixe seu like, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que possamos chegar mais longe e inspirar mais pessoas. Até amanhã no próximo vídeo, tchau! Em 2017, eu pus... Eu estou tentando não rir para não atrapalhar. Você está sendo um pouco agora mesmo. Eu estou bem. Eu estou tentando não rir para não atrapalhar.